Tiros, baile clandestino e consumo de drogas é o que tem acontecido na grande São Pedro em Vitória. Neste fim de semana um tiroteio deixou quatro feridos na praça do bairro. A comunidade reclama que tem evitado ficar no local por causa da insegurança. O vídeo mostra muitos moradores reunidos na pracinha do bairro São Pedro em Vitória. Inclusive crianças brincam no espaço. Quem mora aqui garante que é assim todo fim de semana. O local fica cheio. O problema é que, segundo os moradores da região, depois das 11 da noite o público da praça muda. Neste outro vídeo, dezenas de jovens dançam ao som de funk e bebem no local. Os carros com música alta varam a madrugada e são só parte do problema por aqui. A pracinha de São Pedro, considerada pelos moradores como ponto crítico da insegurança do bairro, foi revitalizada há pouco tempo. O problema é que, segundo os moradores, não há policiamento aqui nem durante o dia e nem durante a noite. E o espaço que foi criado com a intenção de ser ponto de vivência da comunidade acabou virando ponte do tráfico. Os moradores relatam que muitos usuários de droga utilizam o espaço, inclusive durante o dia. Ninguém parece se intimidar com as câmeras de vídeo monitoramento da prefeitura. Eu venho aqui de vez em quando, quando minha filha pede para vir na pracinha, mesmo assim eu venho com ela. Eu não gosto de deixar ela vir sozinha, porque tem muito consumo de droga aqui. Não tem hora do dia, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o pessoal vive fazendo uso de droga aqui. Mesmo com as câmeras, que tem duas câmeras aqui, que acredito eu que são monitoradas, e não tem ninguém que ver. Na madrugada deste domingo, a praça foi cenário de um tiroteio. Quatro pessoas foram baleadas depois que homens armados desceram de um carro, já atirando. Segundo testemunhas, foram pelo menos 20 tiros. O desespero foi tanto que alguns moradores tiveram que se jogar na maré na tentativa de escapar. O crime assustou a comunidade. A falta de policiamento em todo o bairro, principalmente à noite, vem agravando a sensação de medo. A gente percebe que passa pouca viatura, não é questão que o problema da polícia vai resolver o problema da comunidade. Mas a presença dela inibe muitos crimes que dá para evitar, entendeu? Então nós não temos. Temos um contingente muito pequeno, a gente vem passando uma viatura, daí há três, quatro horas que vem passando outra. Isso é pouco para São Pedro. Os policiais passam como se estivessem passeando. Eles não perguntam, não saem dentro do carro para poder ver o que está acontecendo. Muitas vezes eu tenho gente fumando maconha aqui, usando droga, eles passam como se estivessem passeando. Olha, a polícia militar disse que está presente na região de São Pedro, afirma que não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e por isso pede que a população ajude com denúncias pelo 181 e sempre acione uma viatura em caso de crime ou suspeita de crime. Então nós estamos tentando.